Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? Hoje é um vlog e eu estou aqui junto com o meu namorado Jackson, junto com a minha cunhada Débora, olha que linda! E nós estamos, adivinha onde? Em um zoológico! E vocês vão acompanhar tudo, vai ser muito bom, bora com a gente! Um lugar lindo desse, zoológico dentro de São Paulo! Tchau! 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 Música 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 Não podia deixar de postar, de falar, porque essa criança aqui ó, quer porque quer algodão doce, nunca vi ser tão formiga, gostar de tanto doce assim né, então... Música 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 Música